Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar um pouco sobre uma base. Base Face Beautiful vegana de alta cobertura, base líquida mate com ácido laurônico na forma. Em 30ml de produto, a minha cor é 07 e ela é em formato de bisnaga. Olha lá, ela é bem grossa, ó. Nossa, vocês viram? E aí vocês conseguem ver bem a cobertura do produto, todos os produtos que eu passo aqui. E a minha pele tem textura, né? É uma pele aqui negra. E aí, mana, a gente consegue ver cada centímetro de poro da minha cara. Olha a cobertura dessa base que já tenho aqui na minha pele. Metade de um rosto, deixa eu aplicar aqui. Geralmente eu não aplico ela assim por todo o rosto, mas hoje eu vou usar ela como minha base principal aqui. Eu aplico ela com a esponja porque quando a base assim é muito reboco, eu prefiro aplicar ela com a esponja porque eu acho que deixa mais natural. A louca, mana, passando uma argamassa na cara, falando de natural. Mas, nossa, pra mim que tenho muita mancha no rosto de acne, é uma base muito boa, sabe? Pra você que tem o rosto perfeito, é privilegiada assim, é a queridinha de Deus. Você não precisa usar em todo o rosto, usa só nas partes centrais que já vai funcionar muito bem, tá? Finalizei a pele aqui bem simples, estou com a pele pronta e olha só o resultado da maquiagem, hum, bem bonita. E considerações finais da base, ela é uma base reboco, tá? Mate sim. Olha só, eu nem selei a pele e olha como tá. Eu não recomendo ela pra quem tem muitas linhas de expressões e poros, porque ela vai marcar por ela ter essa alta cobertura e ela ser bem pesada. Mas, pra quem gosta de base assim, eu recomendo que você use duas gotinhas de diluidor de maquiagem que vai resolver o teu problema e vai ficar bonita. Eu gosto dessa base, tá? Não é uma base que eu tô sempre usando, é uma base que eu uso mais como corretivo mesmo. Eu passo uma base normalmente e venho com ela assim em cima de algumas águilinhas onde eu quero maior cobertura. E ela tem uma embalagem ótima. A embalagem de bisnaga, minha filha, é a melhor. E a quantidade de produto pro valor dela. Ok, também. De uma base em média de 20 a 30 reais aí, pra 30 ml de produto, tá ótimo. Então, me digam o que vocês acharam dessa base na minha pele, olha só. Gostaram? Vocês usariam? E me digam se vocês conhecem a marca. Amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa seu like pra eu trazer outros produtos aqui pra me dar a minha humilde opinião. Beijinhos. Tchau. Tchau.